Olá, colegas, tudo bem? Nós estamos trabalhando aí com a ideia de números inteiros, né? E para passar para os alunos, é preciso a gente explicar, né? Falar o que é a ideia de números inteiros. E há algum tempo eu uso esse programa, o FET, para que a gente possa estar trabalhando na sala de aula. E ele é um simulador para você explicar a ideia de números inteiros. Então, eu vou apresentar para vocês aqui esse simulador, tá? Que você pode abrir ele no seu computador, você pode gravar. Então, você pode mostrar a aula ao vivo para o seu aluno para dar uma explicação, a ideia de números inteiros, correto? Bom, esse programa, ele tem esse simulador. Então, aqui eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma reta. E aqui eu posso ensinar para o aluno que existem números acima de zero, abaixo de zero, tá? Eu posso dividir a reta em 30 por 30, né? Ou seja, 30 abaixo de zero e 30 acima de zero. Eu também posso dividir em 100 partes, abaixo de zero ou 100 partes acima de zero, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, de 10 em 10. Eu vou pegar uma bolinha dessa aqui e vou marcar o local. Então, essa bolinha rosa aqui, ele está acima de zero, né? Então, é um número positivo. Eu vou pegar essa bolinha azul aqui e vou colocar no número negativo, tá? Então, eu vou arrastar, pegar aqui e arrastar ele até o número negativo. E eu posso mostrar as etiquetas. Ou seja, eu posso dizer qual é o valor dele aqui. Então, aqui, por exemplo, aqui eu posso movimentar essas bolinhas, tá? E aí a gente encontra, vê o número, qual é a posição. E aí a gente pode fazer a comparação. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 é menor do que 6. Eu consigo mostrar na reta numérica. A gente também pode fazer as marcas. Então, eu posso colocar as marcas de todos os números. Aqui eu também posso explicar o oposto. Então, por exemplo, ó, o oposto de 3, tá vendo aqui, ó, menos 3 aqui em azul. E eu posso colocar o valor absoluto, né? O valor absoluto de cada um. Então, veja bem, ó, o valor absoluto aqui do número 6. E o menos 6 é o mesmo, né? Porque a gente está falando de distância, tá certo? Aí eu posso virar a reta, né? Porque, geralmente, quando a gente trabalha assim, gasta mano de papel, a gente pode explicar para o aluno que a gente trabalha nessa forma, né? Trabalhar aqui a gente é escrita nossa desse jeito, beleza? Bom, e aí eu posso fazer mais ainda, né? Colocar, além de fazer a comparação, né? Escrever de forma comparada, a gente pode colocar algumas marcas. E pode fazer essa brincadeira de oposto. Então, eu quero o valor oposto. Então, eu quero as marcas. Então, você pode brincar do jeito que você quiser. E eu dou aula também falando o seguinte, mostrando uma outra forma. Então, para você dar uma... trabalhar com a ideia de formas, né? De você falar assim, o que é maior que zero, o que é menor que zero. Nada mais do que você trabalhar com exemplos, né? Então, dentro desse mesmo programa, você vem aqui e clica em explorar, tá certo? Ao clicar em explorar, você vai ter três opções. Você tem o nível do mar. Então, você pode botar elementos aqui, por exemplo, ó. Você colocou um pinguim, ou o pinguim pode virar um pássaro, tá? Então, ele pode virar um pássaro, pode virar um pinguim, então... Ou você que... ou passa um mergulhador, né? Aqui tem aquele pássaro, o peixe que voa. Então, você também tem essa brincadeira. Você pode pegar a menina aqui e colocar aqui abaixo do nível do mar, cima do nível do mar. Você pode botar ela para caminhar em cima da montanha. E você mostrar o valor aqui a nível do mar, cima do mar, valor absoluto, tá? E também você pode colocar as linhas numéricas. Então, você pode botar aqui a linha numérica para saber onde que ela está, onde que não está. Observe aqui que ela está acima do mar. Você pode fazer a comparação, né? Então, assim, por exemplo, quem é que... O que é abaixo do nível do mar e assim por diante, tá certo? Outro, se você quiser trabalhar com dinheiro, com a questão do porquinho aqui, a ideia de valor. Então, você pode aumentar o valor do dinheiro, ou abaixo do valor do dinheiro. Você pode marcar uma linha e mostrar o que é um valor balanço positivo, um saldo negativo, que é o débito, né? Você pode colocar dois porquinhos. Então, aqui você pode brincar e falar bem assim, ó, quem é que tem mais, quem é que tem menos. Então, você também pode brincar com esse mecanismo, tá certo? Isso aqui é um simulador gratuito. Você vai encontrar na internet. Eu vou mostrar um link na descrição. E você pode ir colocando moeda uma a uma, ou você pode ir tirando moeda uma a uma, tá? E aí você observa como é que está crescendo ou decrescendo. Isso é interessante para a gente dar aula no primário. E aqui a gente também tem o seguinte, a questão de temperatura. Você coloca a temperatura aqui, né? E aqui você escolhe, aqui tem Fahrenheit, eu vou colocar graus Celsius, tá? Porque geralmente a gente tem que tomar cuidado aqui, porque senão o aluno não entende por que dá menos 22 graus aqui. Vou botar Fahrenheit. E aí eu boto graus Celsius, tá? Então, aqui eu posso mexer com o termômetro, eu posso fazer a comparação. Então, por exemplo, eu vou comparar aqui, ó, a temperatura do Brasil com uma temperatura do hemisfério norte. E aí a gente pode ver quem é maior, quem é menor, qual o mês também, né? A gente pode escolher o mês, né? Nós estamos no mês de junho, julho. Opa, nós estamos no mês de julho. E aí a gente pode falar assim, ó, qual a nossa temperatura aqui nessa região aqui hoje, em média 25 graus. E aqui a gente tem a nossa temperatura, lá em cima a temperatura mais alta, né? Durante o ano. Agora a gente aqui no hemisfério sul é a temperatura mais... Então você consegue fazer um trabalho até com geografia, né? Fazer uma aula aqui casada com geografia, falando aonde cada estado na África, na África, na região da África, na região dos Estados Unidos, Canadá, América Central. E a gente pode brincar aqui com essas temperaturas, tá? E mostrar aqui também aqui, por exemplo, o mês de dezembro, novembro. Então a gente pode até colocar aqui o mês de dezembro, né? E aí a gente explicar, por exemplo, por que nos filmes lá de Papai Noel sempre tem nevada lá nos Estados Unidos, né? Então são ferramentas que a gente vai poder colocar. Eu vou pegar a inscrição desse link, desse material, e vou colocar na bio aqui, na descrição do vídeo, tá? Então você pode utilizar à vontade, é livre. Esse programa é grátis, você treina um pouquinho, depois você grava a aula, então você consegue dar aula com essa questão dos números inteiros. Valeu, galera! Um grande abraço!